Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é Alexandre Marvila do canal Frutífero. Esse é mais um vídeo do meu canal. Lembrando que aqui no canal, em cima desse vídeo tem um botãozinho, um coraçãozinho escrito assim, valeu! Através desse botão você pode estar fazendo uma doação no vídeo, fique à vontade. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, participe dessa família que está crescendo a cada dia. Mas bora lá pessoal, vim aqui desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Eu sei que para muitas pessoas, esse momento natalino não vai ser muito legal porque vai trazer lembranças ruins. Mas ó, vida que segue, Deus é na sua vida, que nós possamos viver um só propósito que é ser amigo de todos. Não deixe pessoal, nesse momento, doença, condição financeira ruim, tristeza e principalmente a política separar a sua amizade daquela pessoa que merece um abraço seu ou que está carecendo de um abraço seu. Tá bom pessoal? Então ó, Feliz Natal! Deus abençoe sua vida, um próspero Ano Novo, cheio de paz, alegria e harmonia. Saúde! Beleza pessoal? Com toda dificuldade, com todos os problemas, nós ainda somos uma nação abençoada por Deus. Uma nação que, onde você planta uma semente, que é o meu canal, o canal Flutifna, onde você joga uma semente, dá até no muro, nasce uma planta. Tá bom pessoal? Então ó, semeie para que você possa colher. Olha lá para a Venezuela, para a Argentina e veja o que está acontecendo. Olhe para trás e veja que tem pessoas piores, situações piores do que a sua ou do que a minha. Então ó, pense nisso, ame, abrace, apresentei se puder e é nóis! Inscreva-se no canal! Tchau!